Olha, neste momento em que mais um ano se finda, eu quero lhe agradecer por vossa amizade e expressar por você uma grande consideração e apreço e dizer a você de todo coração que não sendo pra mim comer, você pode me ligar a qualquer hora que eu lhe atendo. Eu te falo, Paulo, eu não vou trabalhar essa semana não, eu destronquei meu braço, sabe? Eu fui numa cavalgada no Tupiratins e eu tava namorando a minha lá, ela me chamou pra ir na cavalgada. Eu peguei uma égua emprestada do seu Alfredo, uma éguinha velha, bonitinha, boa de arrei a égua, moço. E arrei essa égua e fui pra cavalgada, cheguei lá e encontrei o Cristiano e ele já tava assim meio bêbado, assim, já tinha tomado uns velhos barreiros. E eu tava com a menina que eu tava paquerando, eu montado numa égua e ela montada num cavalo em cardão. E eu, todo bonito, de chapéu de cowboy, botinona, tava com dinheiro no bolso. E o trem tava alinhado, moço, pra dar certo, depois da cavalgada aqui nós vamos lavar esse animal e vamos lavar a grega também, nós dois, sabe? E eu animadinho, moço, eu vi o estupido tocando uma estupirinha. E o Cristiano chegou bem, vamos lá, que isso foi! E falou o verso, disse, rapaz, eu tenho um segredo pra contar pra essa égua tua, posso contar? Eu falei, pode. Ele encostou bem na orelha da égua, assim, moço, ele tava fumando um cigarro calvestre. Aí jogou a brasa do cigarro dentro da orelha da égua, acesa. Nossa, essa égua virou uma tinta comigo no meio do mundo, pulando e urinando, que égua só pula urinando. E rinchando, e o povo gritando, e aquele aranzel. E ela marcou, assim, no rumo do Viu Estupirinha, uma estupirinha que tava tocando, derrubou tecrado, caixa de som, microfone, iluminação. E o Viu Estupirinha gritou, uuuu, e eu caí em cima de umas caixas de som. Todo urinado, que égua só pula urinando, aí destroquei meu braço. Eu disse, perdeu, Cristiano, Cristiano, o que foi que tu falou pra essa égua? Eu disse, não, não falei nada não, só falei pra ela que a gasolina vai subir de novo. E é difícil. Olha, neste momento em que mais um ano se finda, eu quero lhe agradecer por vossa amizade. E expressar por você uma grande consideração e apreço. E dizer a você de todo coração que não sendo pra mim comer, você pode me ligar a qualquer hora que eu lhe atendo. Deixa eu te falar, Paulo, eu não vou trabalhar essa semana não, eu destroquei meu braço, sabe? Eu fui numa cavalgada no Tupiratins, e eu tava namorando uma menina lá, ela me chamou pra ir na cavalgada. Eu peguei uma égua emprestada do seu Alfredo, uma éguinha velha, bonitinha, boa de arreia a égua, moça. E arreia essa égua e fui pra cavalgada. Cheguei lá, encontrei o Cristiano, e ele já tava assim meio bêbado, assim, já tinha tomado uns velhos barreiros. E eu tava com a menina que eu tava paquerando, eu montado numa égua e ela montada num cavalo em cardão. E eu, todo bonito, de chapéu de cowboy, botinona, tava com dinheiro no bolso. E o trem tava alinhado, moça, pra dar certo, depois da cavalgada aqui, nós vamos lavar esse animal e vamos lavar a égua também, nós dois, sabe? E eu animadinho, moça, eu vi o Tupira tocando uma estupirinha. E o Cristiano chegou a ver, vamos lá aqui, e falou o verso, disse, Paz, eu tenho um segredo pra contar pra essa égua tua, posso contar? Eu falei, pode. Ele encostou bem na orelha da égua, assim, moça, ele tava fumando um cigarro calvestre. Aí jogou a brasa do cigarro dentro da orelha da égua, acesa. Poxa, essa égua virou uma tinta comigo no meio do mundo, pulando e urinando, que égua só pula urinando. E rinchando, e o povo gritando, e aquele aranzel, e ela marcou assim no rumo do Rio Tupira, uma estupirinha que tava tocando, derrubou tecrado, caixa de som, microfone, iluminação. E eu vi o Tupira gritando, uuuu, e eu caí em cima de umas caixas de som. Todo urinado, que égua só pula urinando, aí disse, troquei meu braço. Eu disse, perdeu o Cristiano, Cristiano, o que foi que tu falou pra essa égua? Eu disse, não, não falei nada não, só falei pra ela que a gasolina vai subir de novo. É difícil. Olha, neste momento em que mais um ano se finda, eu quero lhe agradecer por vossa amizade e expressar por você uma grande consideração e apreço e dizer a você de todo coração que não sendo pra mim comer, você pode me ligar a qualquer hora que eu lhe atendo. Eu te falo, Paulo, eu não vou trabalhar essa semana não, eu destronquei meu braço, sabe? Eu fui numa cavalgada no Tupiratins, e eu tava namorando a minha lá, ela me chamou pra ir na cavalgada. Eu peguei uma égua emprestada do seu Alfredo, uma éguinha velha, bonitinha, boa de arrei a égua, moço. E arrei essa égua e fui pra cavalgada. Cheguei lá e encontrei o Cristiano, e ele já tava assim meio bêbado, assim, já tinha tomado uns velhos barreiros. E eu tava com a menina que eu tava paquerando, eu montado numa égua e ela montada num cavalo em cardão. E eu, todo bonito, de chapéu de cowboy, botinona, tava com dinheiro no bolso. E o trem tava alinhado, moço, pra dar certo. Depois da cavalgada aqui, nós vamos lavar esse animal e vamos lavar a égua também, nós dois, sabe? E eu, animadinho, moço, eu vi o estupido tocando uma estupirinha. E o Cristiano chegou bem, vamos lá, que isso foi! E falou o verso, disse, paz, eu tenho um segredo pra contar pra essa égua tua, posso contar? Eu falei, pode. Ele encostou bem na orelha da égua, assim, moço, ele tava fumando um cigarro calvestre. Aí jogou a brasa do cigarro dentro da orelha da égua, acesa. Moço, essa égua virou uma tinta comigo no meio do mundo, pulando e urinando, que égua só pula urinando. E rinchando, e o povo gritando, e aquele aranzel, e ela marcou, assim, no rumo do Viu Estupira, uma estupirinha que tava tocando, derrubou tecrado, caixa de som, microfone, iluminação. E o Viu Estupira gritou, uuuu, e eu caí em cima de duas caixas de som. Toda urinando, que égua só pula urinando. Aí disse, troquei meu braço. Eu disse, perdeu o Cristiano, Cristiano, o que foi que tu falou pra essa égua? Eu disse, não, falei nada não, só falei pra ela que a gasolina vai subir de novo. É difícil. Olha, neste momento em que mais um ano se finda, eu quero lhe agradecer por vossa amizade, e expressar por você uma grande consideração e apreço, e dizer a você de todo coração que não sendo pra mim comer, você pode me ligar a qualquer hora que eu lhe atendo. Eu te falar, Paulo, eu não vou trabalhar essa semana não, eu destronquei meu braço, sabe? Eu fui numa cavalgada no Tupiratins, e eu tava namorando a minha lá, ela me chamou pra ir na cavalgada, eu peguei um... E aí